Então, qual que é a questão? Uma vez que o Maomé voltou para Meca, converteu a população de Meca agora, depois de ter destruído as divindades, as estátuas lá das divindades, o que o Maomé vai fazer? Ele vai justamente conseguir converter a população agora não mais só da cidade de Meca, mas agora a população de toda a Península Arábica, através desse gesto pacificador, dessa exortação, ou seja, desse pedido, isso que é exortar, desse pedido de perdão. Então, perdoe todo mundo aí, vamos todo mundo se perdoar, que vai ser melhor para todo mundo e tal, e aí todo mundo se perdoa. Aí Maomé continua, ele prega ainda algumas coisas, administra ainda algumas coisas, mas um dia Maomé está lá, dormindo nos arredores de Meca, estava indo ou voltando de uma viagem, parou ali, dormiu, teve um sonho, sonhou que foi a Jerusalém. Num cavalo alado, tipo um Pegasus, que é um cavalo alado da mitologia grega, ele foi lá num cavalo alado até Jerusalém, saiu de Meca e foi para Jerusalém. Durante a noite, né? E aí, de Jerusalém, ele subiu aos céus, conheceu o céu, desceu e voltou para Meca. Por isso, a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada para os muçulmanos, é uma cidade que os muçulmanos olham ali e falam, não, isso daqui é uma cidade sagrada, isso daqui é uma cidade relevante, isso daqui é uma cidade importante. Então, o Maomé faz com que Jerusalém seja uma cidade importante. Por isso, a gente tem Jerusalém como uma cidade importante para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Para os judeus, né, que vieram primeiro, Jerusalém é importante por causa do templo de Salomão, tá, o templo do rei Salomão. Depois, para os cristãos é importante porque Jesus morreu ali, né, ele morreu e ressuscitou ali. Ah, não, Jesus não nasceu em Jerusalém? Não, a gente precisa lembrar da musiquinha do Natal, né, a musiquinha do Natal que fala Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu, Deus menino, né, então, Jesus nasceu em Belém e morreu em Jerusalém. E o Maomé subir aos céus para conhecer o céu é o que faz com que Jerusalém seja sagrado para os muçulmanos. Então, as três grandes religiões cristãs do mundo, né, do Oriente Médio, né, para cá, são religiões que têm a cidade de Jerusalém como uma cidade importante, tá, Então, essas três são as cidades. Essas três religiões têm essa cidade como importante. Mas Maomé volta para Neca e tempos depois, nada a ver com o sonho dele, Maomé me pega e me morre. Com a morte de Maomé, a gente vai precisar discutir quem governa. Nós estamos em 632, quando Maomé morre, ou seja, depois de dez anos dele pregando, dez anos recitando, ele morre. Morreu, muito bem. Quem vai governar, a gente chama de califa, né, quem vai governar, a gente chama de califa. Ou seja, califa é aquele que governa, é aquele que governa o mundo árabe, né, o chefe político. Esses califas continuam ou começam e continuam a expansão do islamismo. Por que que continua a expansão do islamismo? Porque o Maomé, sem saber, criou um baita problema. Qual que é o problema que o Maomé cria, sem saber? Ele tinha um mundo, né, ele tinha um mundo absolutamente violento, todo mundo se matava, todo mundo matava todo mundo. Tá bom. E aí ele cria um problema. Por quê? Porque ele fala para todo mundo, para de se matar. Niki Neguinho para de se matar, o que que acontece? Ele vai começar a viver mais. Começa a viver mais, não morre, não morre, não morre, a população começa a crescer. Porque antes morria, agora não morre mais. E a população começa a crescer porque o cara não morre e a galerinha está nascendo. Mas o cara não morre e a galerinha está nascendo, e aí eu tenho um problema maior. Porque como esse sujeito está vivendo por mais tempo, ainda por cima, ele ainda por cima está fazendo mais filhos. E era um grupo, era uma sociedade polígama. Então eles eram poligâmicos, ou seja, eles se casavam com mais de uma mulher. E aí você se casa com mais de uma mulher e não morre, você está fazendo mais filhos. Um cara desse, casado com quatro a cinco mulheres, a cada três anos vai ter, entre, pode ter, pode ter, dois filhos com cada mulher. Ou seja, ele pode ter de oito a dez filhos a cada três anos. Imagina que loucura. Né? Imagina que loucura. Então esses caras que antes morriam muito porque eram guerreiros, agora deixaram de morrer. E se deixaram de morrer, eu tenho esse problema. Qual o problema? Ele não morre, vive mais tempo, aumenta a população e ele faz muito mais filho. Então aumenta a população ainda mais. Só que isso seria bonito e gostoso num país como o Brasil. Porque daí você pega e ocupa todo o território e tal, show de bola. Agora lá na Arábia, eu tenho um problema, porque na Arábia é um deserto. Então não dá pra você plantar. Entende? Você não consegue plantar no deserto. Começa a faltar comida e a população vai crescendo e começa a faltar comida. Então o que os califas precisam fazer? Precisam falar, galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Partiu colonizar outras terras, vamos ocupar outras terras. Porque se nós não ocuparmos outras terras, vai faltar comida. Então eles precisam de um esforço, eles precisam de um jihad. Quem convoca isso, o primeiro a convocar isso daí é o próprio Abu Bakr, que é o primeiro califa depois do Maomé. Maomé morreu, o primeiro califa é o Abu Bakr. Então o Abu Bakr convoca esse primeiro jihad, dizendo, olha, a gente precisa conquistar novos territórios, porque a gente precisa de mais comida e por conta disso eu preciso de mais território, eu preciso de mais comida, eu preciso de mais gente disposta a lutar e a vencer. E eles começam a expandir militarmente, começam a expandir territorialmente. Então, olha só, amplas conquistas territoriais, no norte da África, Península Ibérica, Império Persa, vão até uma parte da Índia, que é um país que a gente chamou hoje de Paquistão, e por fim o Império Bizantino. Eles vão conquistar os árabes, e aí os muçulmanos, na verdade, melhor falar, vão conquistar até o Império Bizantino. Quando eu olho para o Império Muçulmano, Império Árabe, no século XIII, eles têm um território equivalente ao do Império Romano. Olha só aqui como é que estão as coisas. Eles conquistam Península Ibérica, norte da África, Arábia, vão até lá, aquele pedacinho da Índia, que é o Paquistão, ali na região onde hoje a gente chama de Irã, Iraque, o que era o antigo Império Persa, todo aquele pedaço ali vai ser muçulmano. Tá? Tudo bem? Livro Sagrado. O livro que eles usam é o Corão. Al-Corão. O Corão. Que vem daquela expressão que a gente discutiu na última aula, Al-Quram. O Corão. A recitação. Agora, tem uma outra galera que aproveitou para escrever as coisas que o Maomé falava e fazia sem estar recitando. Então, o que ele falava e fazia sem estar recitando. Como assim? Oras, aquilo que ele falava e fazia na forma de pessoa mesmo, normal, comum. Porque ele era chamado de Al-Amin. Ele era chamado de O Justo. Ele era tido como uma pessoa correta. E também no entender dessas pessoas, Pombas, se Alá disse que Maomé é legítimo, por que eu não posso ter Maomé como referência? Então, um grupo de pessoas anota aí o que o Maomé falou e começa a surgir um segundo livro, que são as Sunas. Tudo bem? Que são as Sunas. Só que as Sunas vão trazer um probleminha. Porque lá no quarto califa, com o governo do Ali Abu Talib, nós vamos ter uma divisão entre os muçulmanos. Uma parte deles vai entender que deve haver só um livro sagrado, que é o Corão. E um outro grupo de muçulmanos vai dizer que não. Olha, nós podemos usar, além do livro sagrado, nós podemos usar o livro das Sunas, dos escritos sobre a vida do Maomé. E aí eu vou ter a diferença entre muçulmanos chiítas e muçulmanos sunitas. Muçulmanos chiítas entendem que só posso considerar o Alcorão como referência para a minha vida. Os muçulmanos sunitas vão dizer que, tudo bem, para além disso, para além do Corão, eu posso também usar as Sunas, que são esses textos sobre o Maomé. Então, chiítas e sunitas. Só que tanto chiítas como sunitas não se gostam muito. Num certo momento, começa a haver disputas entre eles. e os sunitas matam dois dos grandes líderes chiítas, o Hassan e o Hussein. Esses dois líderes chiítas vão ser mortos em momentos diferentes, um em 669 e o outro em 680. Tem 11 anos de diferença entre o assassinato de um e do outro. Mas eles vão ser mortos, especialmente o Hussein, num deserto, o deserto do Karbala, que hoje o país que fica sobre esse território é o Irã, o deserto do Karbala. E nesse deserto, o Hussein vai sofrer profunda violência. Não é que ele vai ser morto assim, vamos cortar a garganta dele e pronto, vamos decapitar e pronto. Não, vai ser aquela coisa horrorosa de espancar o cara, de arrastar o cara em camelo, de abrir um corte na barriga, pegar um órgão e sair correndo, essas coisas horrorosas. E aí o Hussein vai fazer com que muitos muçulmanos, até hoje, até, né, estou dando essa aula em 2021, até hoje, façam uma cerimônia chamada de Ashura. Qual que é o tema da cerimônia chamada Ashura? O tema é o seguinte, É isso que eles dizem. Fazei em mim. Esse é o tema da Ashura. Fazei em mim o quê? Eles estão pedindo para Alá, os muçulmanos fiítas, estão pedindo para Alá, que Alá proporcione a eles, muçulmanos fiítas, a mesma dor, o mesmo sofrimento que foi causado a Hussein. Então, é uma cerimônia de auto-flagelação. Então, eu vou para a rua, com um chicote, e me chicoteio. Daí você fala, Ah, Vitor, mas isso daí eu adoro, né? 50 tons de cinza, meu namorado, minha namorada me bate, eu adoro. Não, querido, você não está entendendo. Eu estou falando de você ter navalha de você ter metal e você se chicotear até desmaiar. Uma das preocupações durante a Ashura é uma equipe de socorros para cuidar daqueles que vão desmaiando no meio do caminho. Então, é um negócio absolutamente assustador. Quem pensa em fazer medicina, quem pensa em fazer veterinária, que gosta de ver cena de sangue, cérebro, tripa, essas coisas, pode procurar essa cerimônia no YouTube ou na internet, a Ashura, e você vai ver que é um negócio absurdo. Quem não gosta de ver pessoas sofrendo, não veja a Ashura, porque não é nem um pouco bom, não é nem um pouco agradável. É aquela coisa que você assiste e não dorme depois. Sabe? Então, é terrível, é terrível, é terrível. Então, um dos principais centros os tiítas, o Iraque, que é onde tem muitos tiítas, o Irã e o Iraque, essa região aí, mas a Ashura é uma coisa, assim, absolutamente espantosa, absolutamente brutal, para usar um termo minimamente razoável. a Ashura. Onde estão os muçulmanos? Esse mapa já é antigo, eu preciso atualizar esse mapa, mas os muçulmanos estão, sobretudo, no norte da África, como você pode imaginar, na Arábia, ali no Irã, veja que em verde escuro são os tiítas, na região Irã-Iraque, e ali, Kirquistão, Cazaquistão, Turcomenistão, numa boa parte da Índia, numa boa parte da Indonésia. Então, temos muitos muçulmanos e é a religião que mais cresce no mundo. É a religião que mais cresce no mundo. É simples assim. Daqui a pouco, a gente vai ter mais muçulmanos do que católicos, com certeza. Única unidade que esse povo tem, contemporaneamente, é uma unidade religiosa. Eles têm um sentimento que é um sentimento de umã. O que é esse sentimento? É uma percepção de que eu posso, de que eu pertenço ao mesmo grupo e um ataque externo a um muçulmano é um ataque a toda a comunidade muçulmana. Então, quando você vê na televisão que os Estados Unidos atacou o Iraque e tem bandeira dos Estados Unidos pegando fogo no Paquistão, por que é isso? Porque os paquistaneses e os iraquianos se sentem membros de uma, ou seja, de uma comunidade, uma única unidade. o católico não tem muito esse sentimento. Se os americanos soltarem uma bomba atômica no Chile, você não está nem aí. Você fala, ai, que pena, que lástima, mas você não vai se sentir pessoalmente atacado. Entendeu? Você vai sentir pena dos caras, mas isso não é uma ofensa a você. Você vai pensar, nossa, o Chile está ferrado, mas você não vai pensar, a gente precisa se vingar. Entendeu? como os muçulmanos pensam. Porque o muçulmano, ele é muito pacífico. Está no Corão dizendo o seguinte, não provoqueis, pois Deus detesta os provocadores. Mas se você for agredido, respondei de forma a produzir uma grande carnificina. Então, não ataca. Mas se te ofenderem, pode fazer o cara se arrepender porque a lá está vendo. Pode fazer se arrepender porque a lá está vendo. Politicamente, hoje, eles estão fragmentados em diversos califados, estiveram em diversos califados ao longo do tempo e hoje estão em diversos países. Então, hoje, a gente tem muitos países árabes. Iêmen, Turquia, Irã, Iraque, Kirquistão, Turcomenistão, Egito, também é de maioria árabe, Marrocos também é de maioria árabe, um monte de países de maioria árabe. Tá certo? Tranquilo? Tudo bem?